Quero passar uma pergunta para você aqui, que antes de fazer a que está na live aqui, que é da Cássia, essa chegou primeiro, essa que chegou pelo nosso e-mail, é do... Espera aí que eu vou identificar o perguntador aqui. É o Augusto César Silva Santos. Ele já fez outras perguntas em outros momentos aqui, então, me lembro, ele é de Salvador. E o seu charal Augusto César pergunta, né, César? Há no nosso movimento espírita alguns confrades que insistem que Chico foi Kardec reencarnado. O que você acha dessa tese? A outra questão que você coloca é relacionada com a eventual identidade reencarnatória de Chico. Veja bem, primeiro lugar, uma consideração doutrinária. Nós não encontramos em O Livro dos Espíritos ou nas obras de Kardec nenhuma sugestão ou recomendação para a identificação de espíritos reencarnados. Pelo contrário, os espíritos falam que o esquecimento é uma dádiva. Agora, nós não podemos... Isso é uma questão doutrinária. Então, nós não temos que ficar discutindo isso porque isso não é uma questão doutrinária de importância para nós. Então, esse é o primeiro aspecto e fundamental. O segundo, evidentemente que tem pessoas, médiuns e outras pessoas que, de qualquer razão, passam a ter lembranças de vidas passadas. Até estudos, né, desde os Estados Unidos, por não espíritas, como o doutor Ian Stevenson, como aqui no Brasil o doutor Hernani Guimarães Andrade fez pesquisa sobre isso. Agora, o professor Alexander, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, matérias de pesquisa. Agora, além desses dois aspectos, ao terceiro. Eu conheci pessoalmente Francisco Cândido Xavier e o visitei durante mais de 20 anos em Uberaba, na antiga Comunhão Espírita Cristã e depois no Grupo Espírita da Prece. A convite dele, estive inúmeras vezes na casa dele. Conversei muitas vezes com o Chico. Ele jamais fez... Ele me deu várias informações, vários comentários interessantes. Jamais fez qualquer comentário sobre essa alegada reencarnação relacionando com Kardec. Nunca fez isso. E o outro detalhe. Como eu conheci pessoalmente, particularmente, Chico Xavier e conversei muito com ele, o perfil psicológico de Chico Xavier, eu diria, não tem absolutamente nada a ver com o perfil psicológico de Allan Kardec. E a gente sabe que um espírito de uma encarnação para outra não muda esse perfil psicológico. Isso é doutrinário também. Está lá nas obras. Então, no livro Emmanuel, Trajetória Espiritual, Atuação com Chico Xavier, nós não entramos nessa pendenga porque nós achamos que ela é absolutamente irrelevante, desnecessária e de distração para os espíritas. não constrói nada. Mas o que nós comentamos sobre Emmanuel, inclusive, que vale agora também para Chico Xavier? Logo no início do livro, nós fizemos uma observação que nós tínhamos uma preocupação de qual a linha que nós íamos seguir no livro sobre Emmanuel. e que nós adotamos a mesma linha que adotamos em Epístolas de Paula Luz e Espiritismo, a mesma linha que Allan Kardec adotou no Evangelho Segundo o Espiritismo, dando ênfase às questões morais. E aí nós colocamos e transcrevemos uma observação da dona Nena Galvez. Nena Galvez, junto com seu marido Francisco Galvez, eram amicíssimos de Chico Xavier, anfitriões do Chico Xavier, nas inúmeras visitas que ele fazia a São Paulo ao longo do ano, fundaram o Centro União, por orientação de Chico, criaram a editora que publica obras de Chico, Centro Espírita União, a CEL. Ela escreveu num dos livros que nós vamos ter muito tempo para resolver os problemas criados com a famosa frase O Chico me disse. O Chico me disse é um problema muito sério, porque o Chico me disse só tem valor, primeiro, se foi gravado, se teve testemunha, e se foi publicado enquanto o Chico estava encarnado. Então, aí a coisa muda de figura, restringe muito esse universo. Então, no nosso livro, Emmanuel, Trajetória Espiritual, e a atuação com o Chico Xavier, eu só coloquei coisas que estavam nos livros psicografados por Chico Xavier, só coisas que foram ditas por Chico em entrevistas publicadas enquanto ele estava encarnado, e entrevistas gravadas e divulgadas enquanto ele estava encarnado. Então, aí a coisa muda de figura. Então, eu sugeriria a esses que ficam discutindo essas questões, que elas são irrelevantes e são antidoutrinárias. Vamos estudar e valorizar o conteúdo da obra psicográfica de Chico Xavier. da obra psicográfica de Chico Xavier. E aí a coisa muda de figura. E aí a coisa muda de figura.